A Adlux Cosméticos Profissional realizou seu primeiro evento, curso de terapia capilar em Teixeira de Freitas. O evento aconteceu no Lord Hotel. Idalécio, Ana Paula e filhos foram os idealizadores de todo o evento. Tudo preparado com muito carinho, nos mínimos detalhes. A gente sabe que tudo que nós fazemos aí, com essa grandíscia, tem que ter a presença de Deus, né? O curso teve a participação dos técnicos da cidade e também o diretor regional da marca e o renomado Carlos Badói, técnico de formato da Adlux. A empresa do que a gente... Porque na pandemia, né? Muitas coisas pararam. Mas vocês acreditarem no que a gente vai viver aqui, hoje, ainda hoje. Quem quer anotar a agenda? Quem quer anotar a agenda? Meu agradecimento a cada um de vocês e uma salva de palmas pelo... Alegria! A gente vai abrir esse evento aqui, A gente vai abrir esse evento aqui, no Mega Evento, trazendo para vocês um produto de qualidade, a Deluxe Cosmédico, um produto que eu super recomendo como técnico da Deluxe e também a gente usa no nosso instituto, o Beverly. Os lugares que ela passava lá, as mulheres que queriam saber quem fez esse loiro. Eu fiz uma abertura de cor aqui, né, para ir com a torta, né, para ele dar uma iluminada na parte frontal e coloquei nesse cabelo no roito. Esse aqui é o meu queridinho, né, minhas clientes amam, né, o evento está maravilhoso, que venham outros igual a esse. A vontade, quando será pronto, se quiser. A vontade, a vontade. Você vai acabar com 100% hoje, porque é bom do tubo, é rápido e é só. E esse que vai dar mancha, né? O cabelo que grado, olha aqui, tá vendo? Olha lá. A gente tá com o sistema global já, então nós trabalhamos bem fechadinho os arquinhos, mas na mesma forma dos arquinhos. Se eu quisesse fazer uma menina... Já começa a passar, cabelo feito no curso. Bora meninas, pode pegar, vocês... Basta lá na mão. Estamos trazendo aqui para Teixeira de Frentas Bahia, terapia do cacho. Humectação com óleo de argã e óleo de coco. E após, nós vamos lavar esse cabelo com shampoo alto impacto, né? Que vamos causar uma humectação também, já com o shampoo que ele é, propriedades humectantes. E depois vamos finalizar no dedo liso. E vocês vão ver que lindo que vai ficar esse cabelo aqui. Qualquer um pode aplicar esse produto? Com certeza, só tem a técnica e compra o produto e vamos ganhar dinheiro, gente. E quem tá aqui já vai sair daqui com a técnica? Com certeza. A todo vapor. A toda vapor. A gente não conseguiu entender isso ainda. Se você tem um meio gratuito. A gente tá tomando forma esse morena iluminada, é isso? Nossa! Daqui a pouco a gente mostra como é que ficou. Não tem marcação nenhuma, galera. Essas são tendências de mexer às vezes permitidas em 2023, que é o famoso cabelo de Instagram. A gente vai começar agora o processo de humectação com o Carlos Godoy. A gente vai começar agora o processo de humectação com o Carlos Godoy. A gente vai potencializar o processo de humectação. Como é que tá fazendo? Não tem marcação. Como é que está acontecendo? Não tem marcação. Tem marcação. Maravilhoso! Eu já participei de vários cursos, mas nenhum foi como esse. Eita está, então, em primeiro lugar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porque a Luz é... Sensacional!